Tudo o que a gente viveu até aqui. Tudo o que a gente passou junto aqui. Tudo o que... Tudo o que eu fiz por tu até agora. A gente tem tudo a ver. A gente se entende. A gente se conhece. Melhor do que ninguém. Quantos dias, João Mera? Quantos dias... Tu vai aguentar. Se eu tiver que morrer... Pro Romero sobreviver... Amor. Fala sério mesmo. Você quer descer lá pro cafofo do Che Guevara e comer o arroz velho com ketchup? Ou você prefere comer esse banquete aqui e depois fazer um sexo selvagem com essa mulher linda? Deusa! Que Deus colocou no teu caminho e dormiu num lençol de mil filhos egípcios. Fala sério pra mim. Fala! Me ajuda. Me ajuda. O Romero não é merecedor de nenhum motivo de gratidão. Nem de lealdade. De ninguém. Romero! Você não é herói! Você não é legal. Você não é gente boa. Tu tá aqui. Do lado de cá, junto comigo. Vou acabar com tudo. Vou botar pra quebrar. Vou subir pras cabeças. Vou acabar com as amenatórias. Eu sou muito melhor do que você. Porque eu sou uma bandida, pelo menos. Coerente com as regras do meu jogo, entendeu? Eu sou... Eu sou uma mulher fiel. Eu sou uma mulher de palavras. Eu sou uma mulher de palavras. Eu sou um desgastado. Você não tem que falar. Não te fazer isso comigo. Não é possível. Quantas vezes eu vou ter que te lembrar que tu é ladrão. Eu sou. Eu sou ladra. A gente rouba. Eu quero te dizer que... Que você tá certa sobre mim. É isso. Que eu sou mesmo. Um idiota. Sou. Fui um idiota a vida toda. Querendo me passar por herói. Querendo me passar por santinho, mocinho. Eu não sou nada disso. Você ficava falando pra mim, mas eu tava surdo. Eu não ouvi. E o pior... Eu tava... Eu tava cego. Porque eu... Não tava enxergando... Que tava na minha frente a pessoa mais importante da minha vida. A mulher que eu mais amei na minha vida é... Meu grande amor, sei lá. Esse amor que tu fica procurando, que fica... Tentando achar que a maioria não acha. Eu tava aqui, na minha frente. Nós dois sabemos que não acabou. Muitas coisas não acabaram. Mas outras acabaram sim. E como acabaram? Não, não, não. Tá vivo dentro da gente. Tá vivo. Eu imaginei a minha vida sem você. E foi suportável. E foi suportável. E foi suportável. E foi suportável. E foi suportável.